Sabe aqueles dias que você faz a sua maquiagem, o seu cabelo, você se arruma e você fala assim, não, hoje eu arrasei. Ah não, gente, mas amei essa minha maquiagem. Tem dia que você faz e fala assim, ah, hum, tá normal. Tipo, ontem eu tava achando que tava normal. Mas hoje, olha, ó, gostei. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tô aqui arrumada, que a gente já vai levantar outro destino, um pouquinho longe também de onde a gente tá. Vai ser mais ou menos a mesma logística de ontem que a gente fez saindo de Salvador pra Alfenas. Agora a gente vai pra Alfenas, pro Nordeste também, pro outro lugar. Mas a gente vai pegar o voo agora, a gente pega o jato, vai pra Belo Horizonte, aí dá uma paradinha, depois pega um voo e vai pra esse destino. Então vamos chegar no final do dia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.